No atual contexto da epidemia da Covid-19 no Brasil e em Pernambuco, que faz da gente o país como o pior desastre humanitário do planeta, as medidas não farmacológicas de enfrentamento à epidemia são fundamentais. É fundamental o distanciamento físico, a não aglomeração, diminuir o contato pessoa a pessoa e as restrições diurnas, de circulação, para diminuição da transmissão viral. É fundamental que a gente aborde o transporte público, consiga proteger o trabalhador e a trabalhadora com proteção social e com medidas de proteção individual e coletiva. Essa epidemia é uma epidemia de uma doença grave, mas evitável, com medidas em múltiplas dimensões de enfrentamento, clínicas de vigilância epidemiológica, de atenção primária e de proteção no geral das pessoas. E aí E aí E aí